Não, o Rudry está muito feliz com a conquista da Bola de Ouro de 2024. E pensar que alguns meses atrás, boa parte do mundo do futebol tinha quase com a certeza de que Vinicius Jr. seria o grande vencedor da Bola de Ouro. O Santiago Bernabéu inteiro durante as comemorações cantavam Vini Balão de Ouro, mas não foi o que aconteceu. Na opinião de muitos, essa foi a Bola de Ouro mais vergonhosa de todas. E o prêmio perdeu a credibilidade de vez. O Cristiano Ronaldo já tinha avisado no ano passado. Eu simplesmente já não acredito mais nesses prêmios. Não quero dizer que ganhem o Globo Soccer. Mas foi factos, foi números. Os números não enganam. Não podem tirar este troféu porque é uma realidade. Por isso, ainda deixa-me mais feliz. Porque sei que os números não enganam. Os números são factos. E deixa-me extremamente feliz. Horas antes da premiação, alguém vazou para o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, de que o Real Madrid seria eleito como o melhor time do mundo, que o Carlo Ancelotti seria eleito como o melhor treinador do mundo, mas que o vencedor da Bola de Ouro dessa vez seria o jogador do Manchester City, o Rodri. Por conta disso, Pérez cancelou o voo fretado com toda a delegação do Real Madrid de 50 pessoas que iam para Paris na premiação. E ninguém do clube compareceu no evento. Mas por que então o Rodri foi eleito como o melhor do mundo e não o Vinícius Júnior ou qualquer outro jogador que estava concorrendo ao prêmio? Afinal, o Rodri pode ter feito uma boa temporada, mas não foi a melhor da carreira dele e muito menos melhor do que a de alguns outros jogadores que concorreram ao prêmio como o Dani Carvajal, que ganhou a Eurocopa ao lado do Rodri e a Champions League ao lado de Vinícius Júnior com direito a gol na grande final da competição. Bom, primeiro vamos aos critérios da France Football para a premiação na Bola de Ouro. Os prêmios são divididos através de um júri composto por jornalistas especializados dos 100 países que ocupam as primeiras posições no ranking da FIFA. O atleta que tiver a maior pontuação na soma dos votos de todo o júri leva a Bola de Ouro. Os três principais critérios de votação precisam ser desempenhos individuais, desempenhos e conquistas da equipe e, por último, classe e jogo limpo. O famoso fair play e atos filantrópicos dos atletas são considerados. O top 5 da Bola de Ouro de 2024 ficou assim. Para a diretoria do Real Madrid, segundo alguns portais de notícias da Espanha, quem merecia o prêmio considerando os critérios da France Football seria o Dani Carvajal, caso não fosse o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi o jogador mais decisivo do Real Madrid na campanha do 15º título do clube na UEFA Champions League, além de ter comandado o time na conquista da La Liga e da Supercopa da Espanha. O jogador também se tornou uma referência mundial na luta contra o racismo no futebol. Porém, na Copa América, Vinícius não jogou bem e ainda foi suspenso de uma partida importante por causa de cartões amarelos. O Brasil foi eliminado nas quartas de final e isso teve um peso negativo para ele. Além disso, Vinícius é considerado pela mídia como um jogador provocador dentro de campo, que fica zombando dos adversários, simulando faltas e caçando brigas. E esse motivo foi um fator crucial para que ele não fosse preterido entre os jurados, segundo a diretoria da France Football. Hipocrisia da parte deles, porque o próprio Rodri já foi suspenso pela UEFA depois de fazer cantos xenofóbicos durante a comemoração da conquista da Eurocopa. Em julho deste ano, o meu campista Rodri e o atacante Álvaro Morata entoaram o grito de Gibraltar é espanhol, durante a comemoração do título. E esse mesmo Rodri tomou o cartão álcool depois de segurar o Gibbs White pelo pescoço. É esse o tipo de comportamento que a France Football quer premiar? É isso que significa ter classe e jogo limpo? E o que dizer sobre o prêmio de melhor goleiro do mundo para o Emiliano Martínez, que vive provocando os adversários em campo nas cobranças de pênaltis, além de fazer gestos obscenos com os prêmios que ganhou na frente das câmeras para o mundo inteiro? Por falar em câmera, o goleiro já bateu em um cameraman que estava filmando ele. Será que esse é o tipo de comportamento exemplar que eles queriam premiar? É isso o significado de ter classe e jogo limpo? Depois de ter conquistado o Ballon d'Or, ainda na premiação, Rodri foi questionado sobre o brasileiro Vinícius Júnior e falou isso sobre ele. A última que te agradeço, Rodri, como estamos trabalhando para o Brasil, é o segundo na posição que o Vinícius deu. Havia toda uma grande expectativa de que ele poderia ganhar. No final, o Ballon d'Or é teu. Como você viveu os dias previos e essa expectativa que havia, não em teu nome, mas em nome de outro jogador? Bom, com a mesma tranquilidade que afronto as coisas, eu tenho que dizer que para mim Vinícius é um grandíssimo jogador, já o há demonstrado durante muitos anos, a uma idade, e, bom, não posso dizer muito mais. Eu acho que, no final, os primeiros individuales dependem de outras pessoas, de suas opiniões, às vezes valoram algumas coisas, às vezes outras. Eu acho que... Eu sou capaz de alegrar-me também do resto, como me passou o ano passado, que ganhou o Leo, Erling estava perto de ganá-lo, e quando a um não lhe toca ganhar, pois que se o felicite assim. Así que, nada, essa é a minha filosofia, eu acho que eles têm um recorrido por delante para ganá-lo, igual que o Amin, como eu disse mais adelante, así que, bom, veremos. A grande verdade é que nem mesmo ele acreditou que fosse ganhar. Pois é, as premiações individuais sempre valorizaram mais os atacantes do que os mil campistas ou defensores, e, de uma hora para outra, resolveram premiar justamente alguém que não foi nem o melhor do seu clube ou seleção. No caso do Rodri, volante do Monster City, pôde comemorar com sua seleção a conquista da Eurocopa. Merecido ou não, ele foi eleito como o melhor jogador do torneio. O mais engraçado é que na Euro, o Rodri não foi o jogador mais crucial do time espanhol. Há quem diga que outros nomes foram mais importantes no time da Varugia. Só na seleção espanhola, havia pelo menos quatro jogadores com, no mínimo, o mesmo protagonismo de Rodri, ou até superior. O Lamine Amal, o Nico Williams, o Dani Olmo e o Fabian Rui. Praticamente um lobby foi feito para diminuir o protagonismo de Vinícius Júnior e dar a premiação ao volante. Opiniões à parte, Rodri é um ótimo jogador, mas muitas pessoas ficaram surpresas vendo ele ser eleito como o melhor jogador da Euro. E não há dúvida de que ele foi eleito como o melhor da Euro, para que ele vencesse a bola de ouro. Pelo Monster City, Rodri disputou 50 jogos, marcou 9 gols e deu 13 assistências. Essa foi a temporada em que ele mais contribuiu para gols na carreira. Foi peço fundamental para o tetracampeonato de seu time na Premier League. Ele terminou a campanha da Premier League sem perder um único jogo. Com as três derrotas do City, ou com o Enem enquanto ele estava suspenso. Rodri também não perdeu um jogo da Liga dos Campeões na temporada passada, com o City sendo eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final e uma disputa de pênaltis após dois empates. O único jogo em que foi derrotado foi na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United, encerrando uma sequência recorde de 74 jogos sem derrota em todas as competições. O jogo de Rodri nunca foi sobre gols e assistências, mas sim em comandar e controlar todo o meio campo. Mas essa temporada não foi nem de longe a melhor da carreira dele, e muito menos ao ponto de merecer ser o melhor jogador da Euro ou a bola de ouro. Rodri não foi o melhor jogador do Monster City, não foi o melhor jogador da Espanha, não foi o melhor jogador da Champions, não foi finalista em nenhum prêmio individual, não foi o melhor jogador do mês na Premier League nenhuma vez sequer, além de ter tido um desempenho pior do que na temporada anterior. Vinícius Júnior marcou gol na final da Champions, ganhou 3 títulos, fez partida de destaque, sendo decisivo na fase mais importante do torneio. Na Supercopa da Espanha contra o maior rival Barcelona, ele fez 3 gols e uma exibição digna de aplausos, mas pelo visto, ele não tem o que a France Football e a UEFA queriam. A gente sabe que um prêmio como esse gera debate, todo mundo tem opiniões diferentes, mas uma coisa é certa, a injustiça jamais pode prevalecer. Se os critérios que fizeram Rodri vencer fosse realmente real, quem venceria era o Dani Carvajal, que venceu a Euro e a Champions com um gol na final e ótimos jogos nas duas competições. Ganhou tudo o que o Vinícius Júnior ganhou, mas no fim, ficou em quarto lugar. O Rodri obviamente não tem culpa, e sim os jurados que votaram nele. Mas pior do que ser injustiçado, é comemorar um prêmio que você sabe que não mereceu. Isso certamente tem um sabor amargo. Assim ficou lome, é comemorar um prêmio que você achou. Ótimo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.